Música Não se identifica mais não, né, senhor Agostinho? Com a cidade não, né? Aí é isso que eu digo assim Quando eu vou na rua Eu fico achado pra voltar Chega a hora da vontade Não vai dar na ficar não? Eu não sei, mas a senhora vai dormir na rua Eu não sei, mas a senhora vai dormir na rua Eu não sei, mas a senhora vai dormir na rua Eu não sei, mas a senhora vai dormir na rua Não quis ficar nem a tarde toda Ah, gente, não É que quando bate aquela horinha Que ela tá doitada na sua casinha Eu quero ver, pai, o dia do casamento Se o senhor vai ficar ou não, que é de noite Qual o casamento? Deu? Não, da menina Sim, o da outra Ô, senhor Agostinho Onde? Os pessoas já estão pedindo aqui Pro casamento do senhor com o Judito Como é isso aí? Judite? É Judite? É, com a namorada com a mulher Namorada dele Meu amigo, se for contar a história de Judite Fica feio o negócio Ah, Judite é a mulher dele, então É, pô A gente tá misturando as coisas Pra casar, é um cara Casa? Ô, vai, Marcos Hein, hein? Hein, Saldinho Rapaz, o povo já estão pedindo aqui O casamento Certo Depois Se der certo, nós Cansar Graças a Deus, a união de nós É boa É boa E é parceiro infinito Ô, dona Judite É parceiro que homem? Vem aqui, dona Judite É a união infinita Infinita, ó Então, então 16 anos que nós 16? Ah, rapaz Eu tô aqui Eu tô aqui Assim, eu não tô lá também Porque eu não acostumo assim na rua Muito mais Ô, Judite É a polimata Ah Ah, pois é, Agostinho Mas é bom Aí, ó Foi no mato, né? Quando tiver a casa pronta Já não vai mais no mato É Já tem o banheirinho lá Vai tá tudo lá Não presta ir pra mato, né? E aí? Vamos chegar Olha, Ivanildo veio com esse Agostinho aí, ó É Pega na mão do homem Tô bom, rapaz Vamos chegar Aí, as duas bênçãos aí, ó Senta aqui, ó Aqui pertinho aqui Pra não ficar perto do outro Aê Aí, fera Não, pode ficar Coma aí Pode ficar Fica aí Fica aí É bom Ave Maria Tá com hora Que ela tá comendo Ela não comeu nem a metade ainda Tu é doido Já montou, já montou Todo mundo já montou Ei, quer um docinho de coco? Aí tem um docinho de coco Bom, hum Gostoso Como é que eu tô fazendo essas comas Né, teu, hein? Eu quero saber Ah, mimico Seu Agostinho Não, Seagostinho Seu Agostinho é moral Seagostinho Ei, o senhor Não deu a ousadinha, não Porque toda vez que eu chego com meu chapéu Chega um fã meu Aí ele pega Eu tô com o chapéu na minha cabeça Ele chega e diz Tom, essa eu levo Não pergunta meu Se eu posso falar, Seagostinho Ele é desse jeito Deu a ousadinha com o senhor Eu cheguei no restaurante ali O cabelo disse Eu sou muito fã Fã seu Aí eu fui tomar o chapéu na cabeça dele Deu o fã dele Gente não, Seagostinho Não deu a ousadinha não Se der Mas assim mesmo Tem de Isso é assim Assim Tem que ter uma Como é que diz? Não fala o que eu diz Não tem que ter uma Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu sou parente de Letícia Porque ele é Irmão Tá tua filha, né? É Irmão do Maredo Da Votela É parente da Letícia Ah, entendi Tá renaindo, Vanildo Aí, ó Dizendo que era parente de Vanildo Eu trouxe o Vanildo aqui Pra conhecer os parentes dele Eu já sabia que não era Tu já sabia, né? Eu já era menina Tu já sabia, né? Que era? Eu imaginei logo Não tem que ir lá Mas eu ia ser doido aí, não Tem Ixi, Maria Olha o copo de doce Nossa senhora Ô, meu Deus do céu Ei, ô, ô Ô, seu Agostinho Vem, seu Agostinho Pra quem disse que não queria o doce, olha Só a garoba Ele veio me filando Veio me filando Olha o tamanho do copo Doce de coco Mais o tantinho, ó É pouquinho Você sempre chega aqui Dizendo que não quer as coisas Olha aqui Não quero, não quero Arrudia Mas foi eu que botei Sim, moço Você pode conseguir Ei, doce que não dá porra O que que faz isso? Gostoso, né? Quem fez o que fez? Foi o Judito, foi? Gostoso É, tô o Judito Doce de coco Gostoso mesmo Faz doce bom Muito bom Doce que você nunca quer deixar Oxe Pode casar, ó Doce é bom Se é Agostinho É só alegria Se é Agostinho Só Sorrindo aí À toa Cuida, cuida Vitória Cuida, cuida Tá ficando de noite Não, o Judite chegou Chame ela pra fazer a pergunta Judite Vem cá, Judite Pra eu te perguntar um negócio Que mandaram perguntar a você E o Seu Agostinho O povo já quer fazer o casamento De vocês Ai, quem fica alegre, ó Fica aí Hein? Como é? Quer ou não quer? O povo disse aí É bom fazer o casamento De Seu Agostinho E de Judite Hein, Judite O que que tu achou da ideia? Boa ideia É boa? Pois é Deixa eu deixar ele Eu vou casar com ela Qualquer hora Eita Menino Caso com ela qualquer hora Aí, gostei de ver Agostinho É isso aí Tá vendo aí? Muito bem, muito bem Organiza aí Esse casamento aí Eu quero comer bolo É Casa nova, hein Casamento Menino Vai ser bom demais É show, papai É